O que é o Brasil? Uma situação complicada para o café, não é? Em questão de preço, em questão de volume de safra, Alexandre? Bom, a safra é menor, a tendência é o preço subir, mas a competitividade também é importante você manter através da qualidade. E os selos de sustentabilidade, eles estão tomando cada vez mais expressão no mercado brasileiro e mundial. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está com três pilares, né? Social, econômico e meio ambiente. Exatamente. E esses três pilares é que nortearam praticamente todos os selos de sustentabilidade existentes no planeta. Alguns focam mais no ambiental, outros no social. E o pilar econômico normalmente tem a linha do fair trade, do comércio ético. Então, aqui nós estamos falando hoje, principalmente, do Rainforest Alliance, que é um selo, evidentemente, mundialmente conhecido. É o mais conhecido no mundo? O mais aceito? Como é que é isso? É o mais, de acordo com o que se mostra nas feiras e nos trabalhos, é o que conseguiu maior projeção e que atingiu uma posição também de destaque, vamos dizer assim, no mercado de grande escala. E tem muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, para café, que é o principal produto com certificação no Brasil. 700 mil sacas foram certificadas pelo Rainforest e exportados para a Alemanha somente. Os produtos com selo Rainforest também são exportados para vários outros países, mas o principal é a Europa e os Estados Unidos e, na Europa, a Alemanha. Além do Rainforest, existe um outro selo que certifica também o café brasileiro? Nós começamos também, muito recentemente, com a Associação 4C. A Associação 4C é específico para o café. E o Brasil, ele tem o primeiro lugar em termos de exportação de cafés com essa certificação 4C. Depois vem o Vietnã. O Brasil exporta mais ou menos um milhão de sacas. Depois vem o Vietnã com 500 mil sacas, aproximadamente. Depois Colômbia com 350, 360 mil sacas. E aí outros países asiáticos e África em último lugar. Além do café, outros produtos agrícolas têm a certificação do Rainforest no Brasil? O Rainforest, você pode praticamente certificar qualquer produto. Grãos, bovinos, carne, flores. Então, no Brasil, além do café, são relativamente poucas as atividades com outras produções. Mas a gente acredita que com a entrada do IBD na certificação desse selo, a gente possa contribuir para aumentar isso. Porque a gente tem uma projeção bastante grande e o pessoal vai ficar conhecendo isso aí. E mesmo porque a exigência de selos é cada vez maior e será cada vez maior ainda. Eu ouço muita gente, muita gente assim de peso, falar que é um caminho sem volta. O consumidor europeu e americano ou do primeiro mundo, ele está cada vez mais exigente. Ele quer ter a certeza que o que ele está consumindo é o melhor possível, tanto do ponto de vista social como ambiental. E aí ele transfere essa exigência para o comprador. É, exatamente. Ele transfere essa exigência para o comprador e a cadeia toda. Então, nós estamos certificando não só o produtor, a gente certifica a cadeia, a cadeia de custódia, que a gente chama. Que região do Brasil está certificando pelo Rainforest? Olha, o principal é Minas Gerais, Cerrado, Café do Cerrado, com 60% mais ou menos da certificação no Brasil. E depois você tem as outras regiões típicas de café. Além de produzir um café de qualidade, o café certificado também agrega valor? Ele agrega valor. E a decisão do Rainforest de, vamos dizer assim, abrir para outras certificadoras é muito importante. Porque nós já fizemos um contato há mais de cinco anos com eles. E pediram para a gente esperar, porque não era assim. Antes o Rainforest tinha uma só certificadora no Brasil, agora tem a segunda, que é o IBD. E levou... nós estamos no nosso terceiro ano, na verdade, nesse passo de conquista. Porque o primeiro ano foi feita uma revisão documental do IBD inteiro. Segundo ano passamos pelas auditorias e preparo de auditoria e treinamento. Nós treinamos o nosso pessoal também. E agora, em agosto, recentemente, nós conseguimos fechar essa fase de auditoria e já estamos começando a trabalhar o processo com alguns clientes. Agora nós estamos começando a deslanchar nisso aí. Para quem tem interesse, é muito difícil você obter o selo? As exigências são muitas. Qual é o passo a passo no resumo, Alexandre? Olha, bom, é evidente que tem que entrar em contato com a certificadora. Agora, você tem os nossos contatos no site do IBD, que é o www.ibd.com.br. Você também pode telefonar. É o 143811 9800. E então você pede uma... faz um contato, preenche uma ficha cadastral e a gente vai te mandar, então, uma proposta. Agora, você tem que preparar, você tem que conhecer as normas, tá certo? Pode-se fazer pré-auditorias, tá? A gente pode passar todas as informações necessárias. O que a gente não pode fazer é consultoria. Então, o produtor que estiver um pouco querendo se preparar melhor, ele pode contratar um consultor independente. Antes, quer dizer, antes de acionar a certificadora, ele já pode fazer uma série de atividades na sua propriedade, através de uma consultoria, que já vão colocá-lo mais ou menos num caminho para a certificação. Ou se ele acha que ele está quase pronto, mas ainda não quer, vamos dizer, arriscar a auditoria de certificação, ele contrata o que a gente chama de uma pré-auditoria. Tá. E então, o que ele tem que basicamente levar em consideração? Rastrabilidade, tá? Boas práticas de manejo. Então, se ele, todo o uso de pesticidas dele, todo o uso de adubos, herbicidas, o que for, tem que ser dentro das boas práticas especificadas na norma, né? Toda a parte social, de contratação, segurança, conforto, treinamento dos funcionários, habitação, assistência médica, tudo isso é repassado no processo de auditoria. E, evidentemente, também, a adequação à legislação brasileira, florestal, toda a parte ambiental também tem que ser repassada. Quanto tempo demora para sair o selo Rainforest, a partir do momento em que você inicia um processo? Vai depender muito do estágio em que o produtor se encontra. E também, vamos dizer assim, do grau de interação que vai ser necessário depois da auditoria, se houverem muitas correções a serem feitas ou não. Mas, digamos que não hajam muitas correções a ser feitas, algo em torno de 4 a 6 meses, eu acredito que o produtor, desde o primeiro contato, ele tenha condições de trabalhar. E aí, a certificação é validada e verificada todo ano? Então, a partir do momento que ele é certificado, ele tem um certificado válido por 5 anos. Mas, todo ano, ele tem que passar por o que a gente chama de auditoria de verificação. E, dependendo das, vamos dizer assim, das não conformidades que ele tem, às vezes a gente tem que fazer alguma auditoria de verificação a mais, dependendo do tipo de não conformidade que ele teve. Bom, portanto, então, vocês já estão catalogando clientes para o selo Rainforest. Já estamos, já estamos começando. Dentro do sistema do Rainforest, existe a figura do auditor líder, ou seja, você vai com um pequeno time de 2 ou 3, conforme o caso. Então, o nosso auditor líder, ele tem que ter um treinamento e uma qualificação muito maior, tá certo? Então, nós estamos com 2 a 3 auditores líderes já. Então, a gente tem condições de começar a atender vários clientes, vamos dizer assim, em paralelo. Ok, Alexandre. Internet, telefone e os contatos para quem estiver interessado? A internet, de novo, é www.ibd.com.br. O telefone é 143811-9800. Ok, Alexandre. Cidade de Botucatu. Botucatu. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado. Até breve. Prazer.